Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com o Padre Eupídio Música Hoje dia 1º de outubro, vamos lembrar então com muita alegria Santa Terezinha do Menino Jesus Santa Tereza de Lisboa, conhecida por Terezinha do Menino Jesus É uma das santas mais características por sua espiritualidade Seu culto se espalhou em pouco tempo por todos os recantos do mundo católico Terezinha nasceu em Leçon, norte da França, aos 2 de janeiro de 1873 Seus pais, quando jovens, aspiravam ambos a se consagrarem a Deus na vida religiosa Mas por circunstâncias especiais não foram aceitos Então a jovem Zélia Guerin, futura mãe de Terezinha, disse Meu Jesus, já que eu não sou digna de ser vossa esposa como irmã Abraçarei o estado matrimonial para cumprir vossa vontade Peço-vos, porém, encarecidamente conceder-me muitos filhos e que vos sejam consagrados Terezinha cresceu num ambiente de amor puro e de fé Profundamente vivencial E sendo a caçula do lar, era chamada pelo pai a minha rainhazinha As irmãs mais velhas, uma após a outra, consagraram-se a Deus na vida religiosa Terezinha alimentava uma santa inveja da opção das irmãs desejando Quanto antes, acompanhá-las na consagração a Deus Com a idade de 15 anos, recebia do Papa Leão XIII A permissão de entrar no Carmelo de Lisê Vivia no Carmelo mais de 8 anos Que poderia ter realizado extraordinário, então curta existência Terezinha passou seus últimos anos de vida minada Por uma terrível doença que suportou com heróica paciência Padeceu simultaneamente uma dura aprovação interior Que lhe purificou o espírito Morreu consumida pelo amor, dizendo Ó meu Jesus, eu te amo Era o dia 1º de outubro de 1897 Tinha 24 anos e 9 meses Seus gastos mortais são venerados em Lisué Na França, ao morrer, Terezinha havia prometido Que faria descer sobre a terra uma chuva contínua de rosas Graças celestes Ela realizou e continua a realizar essa promessa Depois de sua entrada no céu Por um calculável número de milagres Gráfica sem rival Rua Barão de Santa Tecla 555 Rua Barão de Santa Tecla 555 Legenda Adriana Zanotto